A situação de alguns estados brasileiros, marcadamente o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, na qual os estados encontram-se em grande dificuldade financeira, em alguns casos, algumas pessoas se referem até à possibilidade de falência desses estados, fez com que aqui na Fundação Getúlio Vargas nós criássemos um grupo de trabalho que visava construir e propor mecanismos que auxiliassem estados em dificuldade financeira a resolver os seus problemas. Por que isso se faz necessário? A maior parte dos gastos dos estados que estão em dificuldade hoje em dia são gastos com pessoal e previdência. Diversos gastos públicos no Brasil, na verdade a grande maioria deles, estão vinculados à Constituição, que torna o corte desses gastos, a redução deles, muito difícil. Por exemplo, nós temos estabilidade do servidor público e redutibilidade do salário. Tudo isso provoca uma dificuldade no momento de ajuste na crise. Então o objetivo desse grupo de trabalho foi propor mecanismos que propiciassem estados ter uma solução estrutural para o seu problema. Ou seja, sempre que um estado brasileiro enfrente dificuldades, ou algum ente federativo, por exemplo, um município, tem uma dificuldade, esteja próximo da falência, você introduzir mecanismos, regras do jogo, na qual os credores do estado sejam protegidos e haja alguma ordenação de como essa negociação vai acontecer. Essa negociação, através dos credores e do estado ou município em dificuldade, propiciaria uma solução negociada e importante, estrutural na economia brasileira, sem ser uma solução casuística, na qual se pede uma solução para um determinado estado que não possa ser compartilhada com outros entes federativos. Então o principal objetivo desse trabalho foi tentar organizar um marco institucional que permita uma solução organizada, uma saída organizada em casos de falência e que essa solução seja ampla para a sociedade de forma geral.